Música Ô alterador, avança aí Me avisar que o senhor ficou em recuperação Em recuperação em que aí? Em que? Barra, abdominal, flexão, natação, corrida O senhor faz tudo numa má vontade grande, né guerreiro? O senhor percebeu agora Então o senhor me acompanha que eu vou levar você onde tem só militar ruim, igual o senhor, bora? Quem faz pergunta na hora errada? Pergunta, pergunta Quem só se mete em laranjada? Pergunta, pergunta Não é difícil de descobrir quem fez isso daqui? Pergunta, pergunta Ó, tu vai ficar junto com esses monstros aqui, ó Esse aqui tá em recuperação em barra e abdominal O outro aqui, corrida e natação Esse ali tá na mesma situação que o senhor alterador Beleza? Se os senhores não atingirem a pontuação mínima Não se formará soldado Chorando por quê, guerreiro? É porque eu sei que eu não vou passar essa jeito Guerreiro Cabeça erguida e sempre de frente pro objetivo Sim, senhor Já vi que vai ser difícil, viu? Pessoal, se o sargento Azevedo continuar estudando a gente A gente vai ser reprovado Mas não se preocupe não Eu tenho um plano E qual é o plano? Depois a gente ganha pro sargento Atenção, senhores Vocês já viram aí que não vai ser nada fácil A gente, permissão para o banheiro, por favor? Pode ir lá, guerreiro Não vai ser nada fácil O senhor aqui, ó Já acabou com a cabeça No primeiro pé Azevedo Oxê Azevedo aqui na esquina Tem direito de alguém me chamando Pera aí, senhores Que eu vou aqui dar uma olhadinha aqui Oxê Vocês ouviram não aqui? Não, não vi nada não Sim, vamos lá Aqui Primeiro baixa aqui Isso Aí joga um pouquinho pra cá Não Isso Aí vai descendo Vai descendo Isso, aí sobe Isso Desce de novo Mas não precisa cheirar o chão, não Ajeita aqui o pescoço Isso Porque aqui comigo é assim É no pesado Eu não quero moleza Moço Foi isso aí Entendeu, né, alterador? O senhor Senhor Poxa Vocês ouviram uma mulher me chamando aqui? Não, não Você ouviu aí? Não, senhor sargento Eu acho que o senhor está trabalhando demais, viu? Pode ser Agora eu quero que os senhores saibam Que dormir é pra os fracos Moço Tem uma mulher me chamando Aqui dentro do quartel tem mulher agora Mas botem uma coisa na cabeça de vocês Dormir é pra os fracos Obrigado, senhor Ô, lesado Senhor Oxê De novo Vocês ouviram isso aí? Ouvi não, senhor E aí, Azameda E aí, Platini Estava dormindo Estou tranquilo aí? Levanta aí, ô, lesado Eu estou só ouvindo a voz de uma mulher Eu pergunto aqui Ninguém está ouvindo Nunca vi mulher aqui A voz de uma mulher Realmente que era batu Eu acho que o marido O morrimento se escutou Estou até arrepiado Tu está tomando os seus remédios, Azameda? Eu acho que eu estou, viu? Às vezes eu acho que você está precisando É descansar Vai descansar Vai levar um ventinho Se balança ali naquela rede Que eu vou ficar aqui com o pessoal Que manda conta Beleza Valeu Safado Bom, seus mulambos Como vocês sabem, né Eu sou bem mais tranquilo Do que o Sargento Azevedo Porém Hoje eu não serei Eu estou aqui para substituí-lo E faço questão de substituí-lo À altura Então Preparem vossas carcaças E seus espíritos Porque seus corpos Já me pertencem E os senhores vão comer O pão Que o diabo amassou Senhor Eu posso pular essa refeição? É que eu estou de dieta Estou cortando pão É um animal, né? Que difícil Ai! Ai! Ei, deixa de coisa O que o senhor tem de bonitinho O que o senhor tem de burro, viu? Obrigado, Sargento Ninguém nunca me elogiou de bonito antes Bora lá, seus mulambos Preparem Que eu vou sugar os senhores Até a última energia Sargento Oxe Vocês escutaram algo? Não, não tem nada, não Não, não tem nada, não Tu escutou o alterador? A que, Pratenem? Azevedo! Azevedo! Vem pra que eu não vou ficar aqui, não? Nós somos da pátio Azevedo! É, se... Aaaaaaaah! Que salgadinho na vida O que eu temos de bater As coles de nossa A bolha de feira Que cara tá suja Tá repreendida, azevedo Morro de medo dessa... Obrigado aí, ó. Valeu. Senhor! Que f*** é isso, ué? Estácio! Basta mais aqui. Isso. Desceu. Aí, desce. Isso. Puxa! Caralho, velho. Bora, 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 pô. Mas não precisa cheirar o chão, não. Você ajeita aqui o pescoço, ó. Isso. Aí, desce. Aí, agora. Agora sofre. Isso. Gente, azevedo. Continua a estruir, né, gente? Esqueci o resto. Azevedo! Puxa! Assim, ó. Tu vai vir, ó. Ixi! Caralho! Vai tomar no... Vai se f***, Rodrigo. Tem que fazer assim, ó. Aí, para mostrar o Galo, ó. É, é. Olha. Vixe, doido do c***. Isso é real, pô. Serão expulsos dessa turma aqui. Eu falei, ó. Eu falei que eles não iam saber, bora. É a ambulância, besta. Agora eu peguei, agora eu peguei, ó. Agora chora e vai lendo, pô. A estapa nas costas dele aí, vai. Irá embora. Não formarão soldados. Não formarão soldados. Eita, caralho! Tá piorando, Galar. O que foi isso, mãe? Tá piorando. Eita, caralho! Ele foi assim, ó. Vai errando, vai errando, vai errando. Vai, 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 vai. Não é porque você quer fazer isso. Faça uma carenha de choro mesmo, chorando. Eu vou começar a mexer os... Boa, essa foi f***. Alterando o mesmo, pô. Isso é um tom de orar. Vai. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, pronto. É pouca. Pera aí, pôca. Não formarão soldados. Não ri não. Eita, caralho!